Gente, eu tô me achando muito youtuber, mega, master, blaster. Hoje a nossa tag vai ser sobre relacionamentos, claro, um tema que a gente ama falar aqui no nosso canal. E a minha, tipo, estrela do dia, eu digo estrela, gente, quem é capa de revista é estrela, Camila Coutinho. Já fui no seu casamento, tá tudo certo. Dançou, tomou porre, caiu no chão, vomitou, desmaiou, mentira. Gente, essa pessoa é louca, não acreditem. Você é capa da Estilo, do mês de? Agosto. Agosto, Mara, gente, fala sério. Um ensaio super sensual, dentro ela tá sem roupa, maravilhoso. Mentira, isso é só quem vê. Eu só tô super boa moça, ó. Tá, né? Então você tá super boa moça e tal, você se considera uma pessoa boa moça na vida, ou mais tipo selvagem? Eu sempre gostei mais de conhecer a pessoa melhor, nunca fui dessa coisa de pegação, de balada, não condenando quem adora, acho ótimo também. Mas meu perfil era mais assim, sabe? Você nunca pegou mais de dois caras na balada? Nunca, nunca. Nunca. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tudo bem. Você era uma pessoa que corria atrás dos meninos ou os meninos sempre correram atrás de você? Ah, acho que eu corria mais atrás, mas depois eu comecei... Você corria atrás? Não, não corria atrás, mas eu ficava tipo apaixonadinha e não... Ai, que dó! Entendeu? Eu, às vezes, não correspondia. Depois que você fica mais velha, você percebe que quanto mais você tá relaxada, e você é você e tal, mais bomba e mais dá certo, entendeu? É. Quando você fica muito... Aí ferrou. É, se leva muito a sério. É, aí ferrou. Ou quando você fica famosa e aparece na capa de revista, todos os seus exes vêm atrás de você. E sabe o que você fala? Casei, querido. É verdade. Você já tomou pé na bunda? Umas duas assim, mas o meu primeiro beijo é a história mais engraçada do mundo. Conta! Porque o meu primeiro beijo foi com 12 anos, e aí depois eu fui pro cinema. Sabe aquela coisa quando você vai pro cinema de bando? Sei. E aí chegou lá no cinema, aí chegou um amigo do menino que eu fiquei e perguntou, Ai, quer ficar com o fulaninho de novo? Aí eu falei assim, quero. Aí ele voltou e o menino mudou de ideia. Aí, ó, cancela aquilo que eu tinha perguntado. Mas ele tinha te beijado há quanto tempo antes? Ah, não lembro. Sei lá, um mês. Não, umas semanas aí. E aí, o que você fez? Ah, desencanei. Fui ver o filme, né? O que eu vou fazer mais? Você conseguiu assistir o filme e você ficava pensando? Não, ficava pensando, mas eu fiquei cool assim. Ai, que dó. O seu primeiro beijo foi bom? Foi de boinha, assim, normal. O que que é de boinha? Não tinha muito parâmetro, né? Mas foi bom. Gente, mas não é uma confusão? Não. Não? Tá bom. Talvez eu beijasse mal. Você é ciumenta? Nunca foi? Já fui, bastante. Mas eu não sei o que aconteceu, eu dei um plim e eu fiquei tranquilona. Você ficou menos ciumenta depois que você casou ou antes de casar você... Antes de casar eu já tava bem mais tranquila porque a gente começou a namorar muito cedo, então eu era muito nova, né? Você vai amadurecendo. Mas você já brigou com o Diego por ciúmes? Uma vez ele foi pra uma festa quando eu tava viajando, aí a menina, a gente foi pra uma balada, uma menina que tava na festa tava lá, só que sei lá, não tinha acontecido nada, né? Só que é bom que dá uma animada também. É mara, né? Como que você fez? Mas você fica tipo de mal humor, aí vamos embora, não, não, não. Mas aí... É, mas aí... Interno, né? Mas você falou, vamos ir embora mexendo o cabelo pra outra, porque a outra tá te olhando. É, claro. Mas depois eu fiquei me achando muito idiota e nunca mais eu fiz isso. Essa foi a última vez. Foi a última vez. E o Diego é ciumento? Ele é tranquilo também, mas assim, sempre que eu vou viajar ele dá aquele leve, olha, nada de balada, não sei o que. Mas depois quando chega lá, ó Diego, vou sair. Ele, ah, também vou sair aqui, tá tudo certo. Calma, então eu quero saber, você tem um relacionamento aberto no sentido, você pode sair, ele pode sair ou não? Sim, porque como eu viajo muito, eu não me sinto no direito de prender e falar, tipo, às vezes eu tô fazendo um trabalho num Fashion Week, tem um show que ele super quer ir. Aí ele vai com os amigos dele, só me dá o relatório de quem vai, né? Eu sou dessas. E aí tá tudo certo. Como eu amo um relatório. Porque eu também gosto de sair com minhas amigas, então é bom ter o crédito, né? É claro. Validais. Não, isso eu também acho, acho importante. Mas essa coisa do não sumir, você fica brava quando o celular acaba a bateria e ele some? Não, porque geralmente sou eu que tô num outro fuso horário e ele fica com mais dificuldade de me encontrar. Hum, querida, seu celular acaba com muita bateria? Pior que acaba. É muito Instagram, não é por nada não, Diego. É muito Insta e muito Snap. O que mais irrita o Diego? Quando eu não dou notícias, quando eu tô viajando, ele fica pó-sesso. Porque eu não sou uma pessoa de ligar, eu tenho preguiça de falar no telefone. Então eu gosto mais de áudio assim e tal, de WhatsApp. Aí às vezes em Fashion Week você fica morta. Não tô afim de falar no final do dia pra contar tudo como foi. E ele gosta. Porque ele não vai se interessar pelo negócio do desfile, tá? Mas ele só quer um alô, só que eu tô tão cansada que eu durmo. Gente, Camila. Aí eu mando o áudio no dia seguinte. Qual o melhor jeito de fazer o Diego te perdoar? Ligando. Ligando. Ele também é tranquilão, entendeu? Ele é? Aí eu falo, pô Diego, também me liga aí também. Liga no hotel. Me procura aí. Eu sou bem assim, ó. Acho que às vezes ele fica irritado porque eu sou muito relaxa. Tem alguma coisa que você fica pé da vida com ele? Que tipo, te tira do sério? Eu não gosto de coisa não combinada. Acho que ele também. Eu não gosto de, tipo, descobrir que a pessoa tá num lugar sem você falar. Não custa nada você dizer, tô indo lá, beleza? Cara, eu odeio isso. Posso falar? É só avisar, não é perguntar, entendeu? E normalmente o cara nunca tá trabalhando, ele sempre tá no bar. De repente tá no bar lá, não é? Você acha bom isso? Eu acho maravilhoso. Porque é bom quando o cara tem uma vida... Independente. Quando o cara e a menina tem uma vida independente, tem os seus amigos e tal, que eu acho que dá mais, né? Fica mais apaixonada. Quanto tempo vocês estão juntos? Quase dez. Dez, dez já, dez. O que fazer sempre pra mudar a rotina, pra dar aquela pimentinha no relacionamento, pra não cair na rotina? Hum... Eu acho que... A sua vida é meio sem rotina, né? Isso já é bom. É, isso já é bom. Porque eu viajo muito e tal. Mas eu acho que quanto mais você conhece a pessoa, né? Você já tem mais liberdade. Eu acho que essa é a vantagem de você namorar muito tempo, você tá casado e tal. É você ter liberdade com a pessoa. Então, você fica muito à vontade. E isso é show, eu acho, sabe? Tanto à vontade pra ver filme, não sei o que, ficar tranquilo, quanto pra namorar, então... Meu Deus do céu! O que você mais ama no Diego? Tipo, ama assim, que você fala, gente, ele é o cara, não vou achar isso em ninguém nunca. Ah, eu acho que é essa coisa da parceria, assim. Porque o meu trabalho não é um trabalho fácil, o trabalho dele é um trabalho mais estável, que ele tá mais no mesmo lugar, totalmente ao contrário do meu. Então, ele é muito parceiro, ele nunca reclamou de nada. É aquilo, ele gosta de saber o que eu vou fazer. Então, eu sento e mostro o meu mês. Diego, ó, vai ser assim. Tu pode ir comigo em alguma... Olha que ideia boa! Aí ele, ah, essa aqui eu posso, nananã, e aí ele sabe. Porque é muito ruim a pessoa chegar e, ah, eu vou viajar amanhã. Então, isso é uma característica dele mara, assim, bom humor e tal. Qual foi o melhor conselho que o Diego já te deu na vida? Pode ser profissional ou pessoal? Ah, deixa eu ver. Eu acho que é uma coisa... Camila, liga mais pras pessoas, fala menos no WhatsApp, que às vezes a gente fica muito falando no WhatsApp e as pessoas não entendem o tom. Então, é muito bom às vezes pegar o telefone e ligar ou mandar um áudio. Mandar um áudio. Áudio é bom. Eu acho que escrever você às vezes é mal interpretado. A comunicação da internet é boa, mas às vezes você tem que ir na vida real, sabe? Na vida real. Você acha mais fácil se comunicar na vida real ou na vida de redes? De redes. Você gosta mais de se comunicar nas redes do que o pessoal? Eu sou bem prática mesmo, assim. Acho que eu gosto mais. É o meu automático, sabe? Mas eu acho necessário, às vezes. Qual é a coisa mais romântica que você já fez com o Diego? Fala, hein? Não é pra você mentir pra mim. Tá bom, vou falar. Deixa eu pensar. Ah, eu acho que o nosso vídeo de casamento, que é tipo um documentário, assim, foi bem romântico. Foi? Porque a gente filmou com todo mundo, filmou depoimento, tem depoimento dele, meu, da família toda. Então, foi bem legal. Como ele te pediu em casamento? Ah, boa. Essa é boa. Ele, eu tava falando, a gente tava começando a ver apartamento, tudo, mas ele não tinha falado do pedido de casamento. Aí, meus pais são separados. Então, a gente sempre faz um jantar de Natal um dia antes, né? Pra dividir. E aí, a gente foi pra esse jantar e ele falou, ó, vou falar com o teu pai hoje. Eu falei, hoje? Mas eu não tinha comentado com ninguém sobre isso. Então, eu fiquei com medo deles levarem um susto, né? Eu falei, não, vamos falar amanhã que eu preparo ele hoje. Só que ele já tava com tudo combinado, aliança, tudo. Aí, no meio do jantar, ele foi super, assim, entre família e tal. Não teve uma festa de noivado. Você tinha quantos anos? Mas, eu tinha 24. Nossa, eu acho muito nova, é bem mesmo. Muito nova, mas é muito coisa do Nordeste essa coisa de casar cedo também. Adoro o Nordeste. O Nordeste tem uma veia boa, ninguém fica solteiro ainda. É, não, ninguém fica solteiro. Tá solteiro? Vai pro Nordeste. Resolve rapidinho. Vai que o pessoal casa cedo, separa pouco. É verdade lá, vai. É verdade, é verdade. Os casamentos duram mais um pouco. Mais tradicional, né? Você se considera mais tradicional no relacionamento ou mais moderna? Eu sou um mix dos dois. Porque o meu relacionamento é bem tradicional. Mas, eu tenho uma visão bem moderna, assim. Eu acho que essa minha ideia de ninguém comprou ninguém. Então, você tem que valer muito a pena pra você estar com a pessoa. E tem que realmente se doar todos os dias dos dois lados, sabe? Filhos, vocês querem ter filhos? Queremos. Mas, eu não sei quando, gente. Eu acho que daqui uns dois, três anos. Porque, atualmente, é só deixar com tia Mika. Nossa, tia Mika vai amar. Mas, tia Mika também tá um pouco corrida. É, um pouco. Eu amo o filho dos outros. É uma delícia de cuidar. Eu também. Você brinca, brinca, brinca e devolve. Mas, assim, eu vou ter, mas não sei quando. E quantos filhos você gostaria de ter? Uns dois, eu acho que tá bom. Dois? Você tem preferência de sexo ou não? Não. E você tem preferência de tempo um entre o outro? Ah, eu acho que é bom. Tipo, eu e minha irmã a gente tem três anos de diferença. Eu acho que é uma boa diferença. Que dá pra ser bem companheiros. E quem que vai escolher os nomes? Você ou Diego? Os dois. Ai, gente. As leitoras. As leitoras adoram. Nossa, elas enlouquecem. Isso é uma ótima ideia. Só que não. Gente, essa foi a nossa tag de relacionamentos. Eu adorei fazer minha primeira tag. Eu tô muito youtuber. Ó, as perguntas são aqui embaixo. E a Camila vai indicar duas pessoas pra fazerem essa tag, certo? Nina Secrets e Carol Pinheiro, que estavam aqui no almoço de lançamento da Estilo. Eu quero só ver. Oh, gostei, gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like e falar que a gente é magra, linda, maravilhosa. Ui. Tchau. Beijo. Entra no meu canal também. Ela vai colocar aqui. Tchau. Tchau. Tchau.